O Alex já foi com o boxe, fazendo a sua primeira parada no Brasileiro. Ele estava na décima primeira posição. Os quatro primeiros, os quatro continuam na física. Aí a periga, não sei o que, é fazer... ...e utilizar o combustível para pagar algo mais rápido possível. Quando o que ele para, se ele parar agora e sair do boxe e o par continuar, ...uma volta a mais, o turno vai dar uma volta de pneus frios. É uma volta lenta. Então, quando o Power fizer a sua parada, ele vai sair, obviamente, na frente. Eu acho isso muito bem, ele sair na frente do Tony. Então, eles fazem uma briga, o Tony deu quase uma travadinha ali, mas conseguiu segurar. Então, eles dão uma briga, pessoal, ali, para ter que taparar o mais tarde do chico. É, e o Tony vai agora, viu, Felipe e Luciano. Vai entrar agora o Tony e vai colocar de novo o set de pneus vermelhos. Vai deixar o preto para a última perna da corrida. Ele está sendo muito acossado ali do Power. Ele está sendo pressionado o brasileiro Tony Canaã. Ele é o terceiro colocado, o Power é o quarto colocado. Vamos lá, Cani. Vamos lá, Tom, galera. Vamos lá, Tom Canaã. Vamos segurar, vamos segurar. Vai o Bristol. Tá bom? Foi pelo boxe brasileiro Tony Canaã. E a senhora também.